Foi na Rua da Feira do Produtor que aconteceu a primeira festa junina promovida pelos produtores da feira. Iniciou no sábado às 13 horas e seguiu a tarde. Quem participou pôde saborear pratos típicos das tradicionais festas juninas. Pinhão, quentão, pipoca, amendoim, pé de moleque, bolo, pastel, o tradicional pastel da feira. O propósito foi reunir as famílias, amigos. Outra motivação de promover a festa junina, fazer a divulgação dos produtos da agricultura familiar. O propósito dessa festa junina é para reunir o pessoal de Pato Branco conhecer a nossa feira. Pessoas novas vêm conhecer a feira, pessoas que já são nossos clientes, que estejam aqui com a gente para nos ajudar, ajudar nossos agricultores. Porque a gente tem uma grande alegria de receber os clientes aqui para conhecer todos os nossos produtos. E são produtos novos, produtos fresquinhos, que vêm lá da lavoura. Então, o nosso intuito é isso, chamar o público para vir conhecer a nossa feira.